Dia de luz Desse mar e o sol Beijo, barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho, coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai Música Música Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sol E o barquinho, o coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai cai A tardinha cai cai O barquinho vai A tardinha cai 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 A tardinha cai 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 A tardinha cai 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 cai